Aproveite o melhor das suas fotos e maquiagens. Conheça a Lambie mais, ela transforma seu espelho em um camarim profissional. Possui uma grande variação de cores disponíveis. Você e suas amigas vão arrasar e seu quarto vai causar inveja. Nossas clientes amaram e você também vai adorar. Garanta seu desconto e aproveite, o link está na descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um... 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 I wanna see your cheeks glow red, red, red. HAHAHAHA I saw you there and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake, love's a game, wanna play. New, money, suit and tie, I can read you like a magazine, winning funny rumors lie, and I know you heard about me, so hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You are Elastigirl! Oh my god! Oh! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí